Com Deus Eu bato um papo, eu bato um ponto Eu tomo um drink e eu fico tonto Eu tomo um drink e eu fico tonto Eu bato um papo, eu bato um ponto Eu tomo um drink e eu fico tonto Com Deus me treta, com Deus me levanta Comigo eu calo, comigo eu canto Eu bato um papo, eu bato um ponto Eu tomo um drink e eu fico tonto Com Deus me treta, com Deus me levanta Comigo eu calo, comigo eu canto Eu bato um papo, eu bato um ponto Eu tomo um drink e eu fico tonto Eu bato um papo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL